Bom dia, bem-vindos mais uma vez a um vídeo da série Desenham o Minuto. Hoje, fazemos a figura humana feminina de perfil. Fazemos uso das proporções que são explicadas no guia que você pode baixar no link que se encontra na descrição. Como pode apreciar no vídeo, as formas para o corpo feminino, as formas que estamos usando são mais curvas, mais elípticas, mais delicadas. Fazemos o contorno e acabamos a figura como tal em um minuto. Agora, passamos a uma fase de detalhes menores para dar um pouco mais de volume e sombra a essa figura. Lembrando que, se você gosta deste tipo de vídeo, então pode se inscrever no canal, deixe seu like se gostou e fique antenado, fique ligado porque estão vindo mais vídeos por aí. A intenção deste vídeo é, além de reforçar o conhecimento que se encontra no guia, é contribuir para aqueles que têm essas inquietudes no desenho da figura humana. Acho que as pessoas que têm alguma dúvida podem deixar nos comentários e, como falei, fique antenado porque vêm mais por aí. Grande abraço e obrigado pela sua atenção. E aí 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 E aí